A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha na parede vai A Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Aranha na parede vai subindo Duas Aranhas subiram na parede Veio a chuva forte e... Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a família Aranha na parede vai subindo Elas são teimosas e desobedientes Sobem, sobem, sobem e nunca estão contentes E a família Aranha na parede vai subindo E a família Aranha na parede vai subindo E a família Aranha na parede vai subindo E a família Aranha na parede vai subindo